Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola para amanhecer alguém Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola para amanhecer doutor Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola para amanhecer Oi, 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 ea Já é manhã, chegou a hora Vou levantar e me preparar Pra ir à escola, pois é importante Estudar hoje pra ser grande amanhã Estudar é tão bom Ir pra escola é tão bom Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola Para amanhã ser alguém Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola Para amanhã ser alguém Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola Para amanhã ser alguém Estrela do sucesso Estrela do sucesso Aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola Para amanhã ser alguém Ir pra escola, ir pra escola Para amanhã ser alguém Vá, 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 vá Jura a mim, jura a mim, jura a mim Oh, 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 oh Pape, pipa, buu, ae, oh, uu A, B, C, D Aprender é tão bom Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola para amanhã ser alguém Aprender, aprender, aprender é tão bom Ir pra escola, ir pra escola para amanhã ser alguém Aprender, aprender, aprender é tão bom E pra escola, e pra escola para maia serra alguém